Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo que foi pedido algumas semanas atrás pra caramba por vocês, lá do canal do Super 8, que é a respeito de filmes de tubarão, charquinado, os peores filmes da bunda. Bom, confesso que este filme eu não assisti, beleza? Mas eu fiquei meio que curioso porque eu ouvi algumas pessoas, inclusive o Peter do canal do Eneste falando sobre esse filme, eu cheguei a assistir um vídeo dele falando do filme, ele até recomendou que assistissem, não porque o filme ele é super maravilhoso, aqueles efeitos especiais boladaço, não, é porque é ridículo mesmo, é engraçado e tal, e eu fiquei com vontade de assistir. Ainda não assisti, mas de qualquer forma eu estarei vendo aqui com o amigo aqui do canal do Super 8 pra ver o que ele vai falar sobre o filme. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein, Ark? E Reiter, já sabe o esquema, a Black Shark do negão tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações, você já sabe o esquema no canal, vai nadar com um tubarão que não é nada ridículo. Vem brincar comigo, vem! Agora sim, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária Olá, tubarões voadores! Olá, tubarões voadoras! Eu sou o Otávio Gás, aqui é o Super 8, e hoje a gente vai voltar ao reino da presepada pra falar do que há de pior na história do cinema mundial, com o quadro... Os peores filmes do mundo, com a mitológica história de tubarões em sua incrível jornada na cidade grande. Esse vídeo vai ter spoilers, mas sério que alguém liga? Quando você pensava que já tinha visto de tudo e não tinham mais o que inventar, eis que, em 2013, o canal Sci-Fi apresenta essa bela história em que tubarões chegam voando em tornados para atacar as ruas de Los Angeles. Enquanto isso, um grupo de humanos malvados finge salvar uma família, quando, na verdade, planejam pôr em prática o maléfico plano de acabar com os tornados e a vida dos pobres tubarões. Baseado em eventos reais. Falar sério. Um filme de tão ruim ele fica bom, não é o caso de Sharknado. Imagina uma escala de qualidade de 0 a 10. Quando o filme é ruim, ele vai caindo, 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 até atolar uma nota ruim. Só que tem filmes que, de tão ruim, eles batem no final e, ao invés de atolar, eles voltam, alcançando até uma nota razoável ou boa. Ou seja, de tão ruins, eles ficam bons. Só que a ruidade de Sharknado é tão grande que eles vão com tudo, batem, voltam, bate e volta e param na mesma merda. É um filme trash, amador, com defeitos visuais criados naquele computador de casa que fica travando de 10 em 10 minutos. De 10 minutos, só tem ideia, biruta. E uma boa ideia, sem uma boa realização, não vale um pinico sujo. Ah, mas o filme quer ser ruim mesmo. Porque conseguiu ser ruim, chato, cansativo, piega, panga. O filme até parece que tá debochando, às vezes, mas nunca acerta o tom. Fazer um filme bom de ruim não é tarefa fácil, não. É preciso saber construir cinema pra poder desconstruir cinema. E veja bem, o filme podia ter dado certo. De repente, se não se levasse tão a sério, já poderia se aproximar bastante disso. O que esse filme faz é pegar tudo que a ideia biruta e jogar na doida. O filme já começa mostrando que os tubarões do planeta estão tudo abril ao lado. Ao invés de usar o mínimo de instinto de sobrevivência, eles decidem viver perigosamente e marcam um rolezinho em torno de um furacão. Voar rodando deve ser um esporte radical entre eles. E esqueça tudo o que você aprendeu com a semana do tubarão no Discovery Channel. Porque aqui os tubarões já chegam voando, chupando humanos como quem come miojo e roendo os rastros. Então a gente é apresentado ao elenco cheio de atores quem as decadentes. Ian Ziering, que depois de barrados no baile ficou no ostracismo e leva a sério o papel, como se sua carreira dependesse disso. Filhote. Tubarões e um tornado. Você não vai ganhar um Oscar por causa desse filme. Melhor fazer com uma Sarah Raid que tá tão perdida que não tira da cara o olhar de o que que tá acontecendo. E ainda bonitinho que o filme tenta desenvolver através de um trauma por tubarões. E... só tenta mesmo. Mas vamos falar da ação que é isso que importa. Gente, e deu uma azucrinada muito nervosa na cabeça desses tubarões turdos. Olha lá, é um exército de tubarão turdo nadando junto, rapaz. E atacam até com água na canela. A última vez que o filme se fez assim foi no feirão do atacadão dos elétrons. Caraca. Deve ser algum plano de dominação mundial. Moço, relaxa que isso aí é groselha. E sua perna só tá enterrada na areia. Aí quando o diretor não sabe filmar uma cena de ataque... Caraca, mano. ...muito comum entre os picaretas chamado destrambelhamento visual. E se você acha que esses tutu tão com sangue no zóio, você não viu nada. O filme ainda tem tubarão voando pela janela, saindo do bueiro, embaixo do carro, pelos lados, na sala, comendo a pato, teleguiado, na rua, na chuva, na corda, ou numa casinha de sapê. Você pode esperar de tudo, desde que não seja lógico. E sem um mínimo de lógica, vai pro saco qualquer possibilidade de tensão. E que se dane se peixe não respira fora d'água? Afinal, pra que respirar se tem algo muito mais importante a fazer, como comer humanos? Aí você pensa... Com esses tubarões muitos dos maus, a cidade deve estar nos pandemônios e as autoridades todos loucas pra acabar com as amassas. Coisa nenhuma! A cidade tá bem aí. Olha só, os carrinhos tudo de boa. E a polícia tá tão desocupada que prefere perseguir quem tá em alta velocidade. E agora a cena mais confusa da história do cinema mundial intergaláctico. Eles chegam no engarrafamento. É, esse é o engarrafamento que eles tinham dinheiro pra pagar. E nem me pergunte por que esses carros estão parados aí, já que não tem nada bloqueio na passagem, a não ser um chuaz de água ocasionais lá na frente. Chuaz que trazem tubarões, claro. E como esses carros estão numa área mais baixa, a água com os tutus vão direto pra lá. Alguém espremeu um frasco de ketchup? Opa, limpou. Então qual é a ideia do protagonista pra salvá-los? Tirar todo mundo do carro. Bula, garoto! Eles estavam indo do carro segurinhos e podiam ir pra frente a hora que quisessem. Mas não, eles saem do carro pra ficar a mercedo dos tubarões. E dá certo! E sabe por quê? Porque a água e os tubarões dissolvem. Somem do nada. Tem água? Não tem mais. Tem muita água? Não tem mais. Pruma aqui bem feito, só que não. Então os protagonistas voltam pro carro deles e ficam com medo de seguir em frente pelo mesmo caminho que eles mandaram as pessoas. A pé! Mas as ondas vêm em ciclos de três? Ele diz. Conta a primeira, a segunda e acelera quando a terceira tá chegando. Puta! Mas eis que logo em seguida surge um diálogo que resume a genial mente dos criadores dessa biosca. Palavras deles, eu não disse nada. Ok, eles chegam em casa. Eita, sequinho. Vão se alojar, esperar a tempestade acabar e fim de filme. Quem dera. Ai, ai. Quem dera. Uma pequena pausa na ação pra um show de interpretação no nível do primeiro jogo Resident Evil e logo o que estava sequinho vira isso. Não me pergunte como. Essa casa fica no alto de uma colina. Enfim, essa foi a solução que os hoteiristas inventaram pra tirar a galera da casa. Não sem antes mais um ataque. Bem, eu acho que é um ataque. Eu não entendi muito bem o que é que tá acontecendo já que a cena é um caos visual e o diretor prefere mostrar o abajur. Gente, o tubarão já engoliu. Vai puxar pra quê? Na esperança de ser um tubarão banguela que só chupa a vítima. É, quem sabe na próxima, né? E a gente descobre que o cara tem mais um filho pra ser salvo. No caminho eles encontram um ônibus escondido lá do lado e decidem ajudar. Ih, rapaz, essa rua tá funda. É. E você achando que os alagamentos no Brasil estão ruins? Aí nesse momento o diretor fala Tem um furacão com tubarões em volta. Reajam! Aí cada um olha pro lugar. Eles chegam no hangar pra procurar o filho. Gente, pra que essa tensão toda? Vai aparecer um tubarão atrás da porta. Bem, nesse filme, né? Nunca se sabe. Então encontra um rapaz que pergunta O que que tá acontecendo? Tem tubarão caindo pelas tabicas? Responde a moça. E ele Sharks? Pô, o cara tá mais por fora do que bunda de índio. Mas fala aí, Todo mundo junto nesse quartinho com cara de suspeito. Tava rolando a surupe de mim, né? Enfim, os inteligentões continuam soltando as pérolas. Olham pro helicóptero e perguntam Não, as teijam. E vindo uma tempestade com três tornados com tubarões, eles pegam o helicóptero pra sair dali e se proteger? Não! Eles decidem parar os tornados usando bombas caseiras. Nossa, que solução. Porque, claro, se você não sabe é assim. Você para furacões. Os governos só não fazem isso o tempo todo porque eles acham destruição uma coisa divertida. E se tiver tubarão, então, é melhor ainda. E lá vão eles voando ao lado de um tornado. Referência gratuita a tubarão. Enquanto isso, no chão, o cara mostra quem é um jogador de Counter-Strike. Tá com a mira boa, hein, compadre? E as pessoas estão vivendo normalmente. Olha lá, os galhinhos tudo na piscina. Até cair tubarão na piscina. E, rapaz, a piscina também tá funda, hein? E as coisas vão ficando mais intensas, o que exige mais dos seus atores. Observem e aprendam com essa reação. E, principalmente, é essa desse rapaz ao ver a amiga sendo devorada viva. Temos um novo marrom, Brando. Marronzinho, pode ficar tranquilo no céu porque o senhor já tem um novo substituído. E eu já vi muita gente pegar imposto pra correr, imposto pra pular, mas pra gritar. É a primeira vez. E pra completar essas brilhantes atuações, a performance de um figurante que ganhou uma fala e passou três semanas estudando. Boa, garoto! Orgulho dos netinhos! Mas agora chegou o momento da grande cena do filme! Com essa cena eu descobri que tubarões são ocos e a catota do tolete que não podia faltar, o cara rasga o bicho com a serra elétrica e ainda encontra a mulher lá dentro! Isso, o problema é só água no pulmão mesmo. O pior é que essa sequência foi legal. Finalmente a gente achou uma coisa legal no filme. Pena que a gente demora uma hora e vinte pra poder chegar nela. Antes o filme fosse todo assim, absurdo, ridículo e divertido. Mas tá longe disso. É só absurdo e ridículo. Nossa, que filme louco, cara. Na moral, mano. Cara, as atuações também são ótimas, pra não dizer o contrário. Mano, o que me leva a perguntar... Ô tubarão, você tá sabendo alguma coisa disso, cara? Quando que aconteceu isso, mano? Bom, negão, isso aconteceu porque eu fiz uma festa de arromba lá no meu reino tubaronesco, né? Então, meus súditos ficaram muito loucos quando eu apresentei uma bebida nova pra eles, né? Então, assim, eles acharam que seria mais barato se aventurar no tornado e aí cair lá na cidade, tá ligado? O bom é que eles comeram muitos haters, né? Ah, tá, agora tá explicado, tá explicado, obrigado. Bom, é isso, mitos, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido o meu react e eu vou deixar aí o link desse vídeo na descrição, beleza? Eu achei muito louco esse filme, embora eu não tenha assistido, talvez eu assista mesmo assim, cara, só pra poder ver o nível de ridicularidade ali na íntegra, na linha reta ali, vendo o filme puro inteiro, sem comentários nem nada, pra eu tirar as mesmas conclusões também, se bem que, né? Só pra ver essas partezinhas aqui já dá pra tirar uma conclusão muito ruim, né, do filme, mas enfim, talvez eu assista. É isso, muito obrigado, até a próxima e valeu-a! Alexandre na área! E valeu-a! Alexandre na área! Eeeeee! 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 Eeeeee!